Olá gente, tudo bem com vocês? Estou com uma convidada hoje neste belíssimo canal do YouTube, Guidi! Gente, pra quem não conhece, a Guidi, ela é blogueira e youtuber também, ela tem um canal chamado Não Repete e o blog também se chama Não Repete, e sério, essa menina manja muito de moda, ela faz uns looks muito maravilhosos ela é toda tipo, vamos valorizar a produção local, ela usa os designers curitibanos, faz umas combinações que eu acho muito incríveis então essa menina é mega inspiração, acesse o canal dela, mas a gente está aqui hoje por uma outra razão estamos aqui numa belíssima collab, eu e Guidi faremos uma tag chamada Meu Estilo, Seu Estilo que tem tudo a ver com uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é estilo próprio então, a gente vai falar sobre os nossos estilos aqui, vamos se descobrir, né Thaís? vamos se descobrir, veio com a gente então a primeira pergunta da tag é, como você define o seu estilo? Ingrid, é com você, valendo! pra mim é até injusto responder essa pergunta, porque como eu sou consultora de estilo eu sei responder até em termos técnicos, entendeu? mas eu defino meu estilo como criativo, porque eu realmente gosto de misturar vários estilos num look só então eu dificilmente estou inteira elegante ou inteira esportiva, sempre eu estou numa mistura às vezes eu estou num look todo elegante de tênis acho isso muito legal sempre uma coisa inesperada, então meu estilo definitivamente é o criativo e é verdade mesmo, eu acho que a Guidi tem muito isso, assim, de tipo, quebrar uma coisa que poderia ser toda seguir todo o mesmo caminho, mas não, ela vai lá e coloca uma coisa que quebra mesmo muito legal isso e o seu, Thaís? Como você define o seu? putz, é muito difícil que eu seja geminiana, né? já mudei de estilo, assim, umas 25 mil vezes na vida mas eu acho que hoje é um pouco mais madura, assim eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa básica eu não sou muito de estampas e muito nhenhen roupa, assim ao mesmo tempo eu acho que eu tenho pegado um pouco clássica com algumas coisas tipo assim, por mim eu teria, assim, 25 blazers no guarda-roupa, calças jeans sabe, essas coisas e com pitadinhas de coisinhas mais moderninhas assim, pra dar aquele tchan mas assim, uma base clássica barra básica e aí uns tchanzinhos ali mais modernos, eu acho que meu estilo é mais ou menos isso tá certo, é verdade? tá certo! se é que você já reparou nesse assunto com certeza, é uma coisa que até as pessoas ficam com medo quando elas me conhecem e falam ai Guidi, você tá olhando meu look assim eu nunca tô analisando se o look da pessoa tá certo ou errado mas eu tento entender quem ela é dentro daquela roupa e sim, eu acho que você está certa já reparei pergunta 2 a segunda pergunta é liso ou estampado? liso forever estampado forever cara, eu não consigo usar muita roupa estampada, guria tipo, tem uma coisa eu gosto de estampa, mas eu sou chata e ai por ser chata eu acabo ficando com coisas lisas e dentro do mundo das estampas tem algumas coisinhas específicas que eu gosto tipo, xadrez listras amo cara, até você sabe né cara tipo, xadrez, listra, vichy que tá na moda agora também tô usando bastante de uma gracinha mas você, estampadíssima eu adoro misturar estampas né como eu gosto de dar essa ousadia e alegria seria meu sonho gente eu gosto de misturar estampas mas também não é assim, não é fácil eu gostar de estampa né, mas eu uso bastante essa por exemplo do escorpiãozinho eu super usaria escorpiões e corações escorpianos tem amor no coração não que você seja escorpiana mas escorpianos em geral também tem amor é um coração negro, mas é um coração nossa, eu vou querer matar gente aqui depois mas então eu gosto de estampas massa, eu também gosto bastante dependendo de quem tá usando não pra mim, mas pros outros sabe, eu acho muito maneiro assim quando alguém mistura estampas e quando eu uso liso eu gosto de ter textura dificilmente uma roupa que era lisa sem nada sempre tem uma textura terceira pergunta salto alto ou pé no chão? pé no chão claro, pra mim é a mesma resposta a gente que é alta né, Guria? sim, eu acho bonito o salto mas por muito tempo eu fiquei muito travada de usar salto porque me achava muito grande eu sou magra assim, fui muito magra às vezes magra até de doer assim e daí com o salto eu parecia muito mais tipo estranha, uma vareta você tipo, se achava esquisita daí resolvia daí não tava salto resolveu não colocar parar de colocar sei quanto de altura, Gui? 1,32 é a mesma altura que eu eu entendo o que ela tá falando tipo, mulheres altas se teve uma época também que salto era uma ditadura bizarra a gente vivia nessa época ai, você não podia ir pra balada se você não tivesse de salto aliás, não tinha o que pôr que não fosse tênis exatamente era um tênis ou salto era um inferno aquela época graças a Deus advento das sapatilhas sapatilhas e agora tem Oxford tem mil coisas maravilhoso e eu ensino muito isso como você ser elegante sem precisar usar salto acho super incrível é a nossa vida e a pergunta 4 seu estilo mudou com o tempo já sabemos que sim definitivamente meu, eu já fui tipo sabe na época que era meio moda você ser meio do surf assim super fui do surf usava aquela bogã que era aquela bota de camurça com pelo dentro no verão tipo, imagine a desgraça do chulé da pessoa aquela merda enfim, usei muito isso usava brinco de pena de um lado até assim, o brinco de um lado só eu continuo ainda acho que deve ser um resquício inclusive daquela época acho lindo quando usa eu uso muito, né? eu uso muito, né? mas assim, usava essas coisas mas meu estilo depois foi amadurecendo e sim, mudei de estilo várias vezes durante a vida ai, eu também eu acho que é impossível alguém que não tenha mudado se você não mudou tá certo, só que não tá no certo isso porque a gente vai se descobrindo muito porque a gente muda é impossível que você viva a mesma vida uma vida só entendeu? você vai mudando então o seu estilo vai mudar o que aconteceu é que depois que eu me encontrei mais no estilo e na moda eu consigo mudar com mais consciência porque geralmente cada mudança de estilo é um terror, né? porque a gente não sabe o que vestir vem da adolescência vem da adolescência vem da adolescência vem da adolescência depois de adulta depois você vai mudando vem da crise e agora eu passo pelas crises com muito mais tranquilidade porque eu tenho conhecimento e porque eu ajudo outras pessoas a passarem pelas crises então e você tem autoconhecimento que eu acho que o autoconhecimento também amadurece muito o nosso estilo de se vestir, né? porque assim quando eu era mais nova eu queria tipo seguir o que as minhas amigas estavam usando o que eu via nas revistas o que eu achava que eu via sei lá nas VJs da MTV tipo sabe? aquela calça super baixa topzinha tipo é isso aí, entendeu? mas aí com o passar do tempo eu realmente fui me entendendo melhor me conhecendo mais e hoje apesar de flutuar entre determinados estilos acho que eu tenho uma base que me sustenta ali e isso é muito legal porque a tua é o teu autoconhecimento que determina isso mesmo, né? exatamente o que você não vive sem? o que deve ser tipo que tipo de roupa, acessório que você não vive sem de jeito nenhum? eita! difícil essa, né? difícil essa! é que a gente quer tudo a gente quer não viver sem nada na verdade, né? o que eu não vivo sem? que é tipo o essencial do seu guarda-roupa assim meu deus você sabe essa pergunta? muito difícil eu não sei eu acho que eu diria que eu não vivo sem calça jeans que eu acho uma coisa importante de você ter, pelo menos uma que você tenha e eu acho que tipo flex assim minha vida sem flex não seria muito feita já sei, sapato oxford você gosta muito? não vivo sem sapato oxford é verdade? é o que eu não vivo é o que eu uso em todos os meus looks todas as vezes uma coisa que não dá pra viver sem camisetinha também, né? camisinha assim, que tipo você faz qualquer coisa com ela, né? mas por exemplo eu jeans, não eu tenho jeans é? não, você não é muito do jeans eu adoro coisas jeans no geral, assim tanto calças jeans quanto coisas jeans tipo camisa jeans enfim, eu adoro jeans estilo Roberto Requião assim, sabe? nosso ex nosso ex governador cara, antes de virar moda de revirar moda que era tipo uma coisa dos anos 90 jeans com jeans, né? eu sempre falava ah, estilo Roberto Requião ele só fazia tipo camisa jeans com calça jeans e aí tipo olha aqui, querido esse cara aí ele sabe das coisas só não entende muito bem de política mas vamos gente, babado a gente não pode entrar esse assunto aqui no canal deixa pra lá vamos lá aí é, lead lead vamos lá, lead manda bem o look que você adoraria usar mas não se sente preparada todas as coisas que você coloca lá no teu canal do instagram vou deixar o insta dela aqui pra vocês verem cara, eu acho que isso assim tipo, eu acho muito legal eu saberia, Guidi se eu quisesse mesmo eu saberia fazer mix de estampas eu tenho uma noção estética sim de como colocar só que daí chegar na hora H eu vou vestir e vou dizer cara, sei lá botar uma coisa listrada com uma saia estampada tipo, combinando pelas cores por exemplo vamos dizer acho incrível mas aí chegar na hora H eu ia dizer tipo, nossa tô me sentindo esquisita acho que não não, eu entendo perfeitamente porque isso tem a ver com a nossa personalidade tem moda não é só você seguir as regras do que as pessoas falam você precisa saber qual é a sua tendência sem dúvida qual que é a sua personalidade então é por isso que você se sente estranha e eu me sentiria estranha usando muito elegante que eu acho muito legal a minha mãe fala que o sonho dela eu ia ver toda elegante meu sonho também, sabe? mas chamando você de tipo largada mas enfim o sonho da minha mãe é da minha mãe é ela acha muito estranha esse jeito estranho ela tem que ser executiva e executiva sei mas eu acho muito bonito quando é meio moderna então de salto eu gostaria de usar sustentar os saltos achar confortável acho muito bonito mas eu não tô preparada quem sabe acho que a gente tem que seguir quem a gente é mesmo e não manda bala pergunta 7 o que você mais compra de roupa? brusinha brusinha? brusinha as brusinhas tudo é agora eu comecei até a comprar um pouco mais de calça porque eu definitivamente não gosto de jeans e acho que é desconfortável e daí tenho buscado calças mais confortáveis mas no geral é que a blusinha é 29 não é é né já que estamos ali o mais difícil para eu comprar é vestido é muito difícil é? por causa do comprimento? do comprimento e como eu sou bem magra eu sei que as pessoas falam mas eu sou tão magra que daí eu caio em todos os vestidos fica muito bem é diferente né porque daí acontece que assim você vai aqui em cima vai caber sei lá num 38 por exemplo chutando mas aí tipo o 38 é mais curto do que quem eu por exemplo que uso um 40 e 42 para mim vai ficar um pouco mais comprido exatamente e eu sei é complicado aliás eu não sei como esse povo faz aquelas modelos super magras é tudo gambiarra né só pode porque cara tipo gambiarra você vai ver até nas vitrines tá manequim tá gambiarra atrás atrás é verdade para segurar né só para ter um comprimento um pouquinho mais certinho assim do que seria a própria roupa mesmo agora o que que eu compro mais de roupa gente eu acho que brusinha é sempre uma tentação né que assim tá ali é baratinha como você falou eu acho que sim cara na verdade o que eu pensei em primeiro lugar que não é roupa mas eu vou falar mesmo assim é sapato mas um sapato específico as vendidas sapatinhas eu uso muito a sapatilha eu pego e compro gasto 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 ela chega tipo em exaustão destruição total tipo sei lá podre aí eu vou lá e compro outra mas então eu acabo sempre comprando bastante mas não por tipo ai até porque essa sapatinha não é tão durável né não é se bate nela ela bate mesmo né ela vai ralando no chão e vai destruindo né então eu compro muito a sapatilha e sapatilha preta em específico cara eu adoro preto né eu tenho esse probleminha com essa cor mas tudo bem em que famosa o estilo você se inspira meu deus que pergunta difícil eu nem tinha lido tipo tava assim ah tipo vou conseguir as perguntas sofri cara sofri ai meu antes de eu conseguir pesquisar cara eu sei que é bem palha dizer o que eu vou falar de verdade porque é uma resposta muito clichê tipo anos 2009 barra 2010 mas tem aquela aquela não mas é tipo uma uma guria que já inspirou muito o mundo dos blogs que é aquela Olivia Palermo ah sim mas cara observa o estilo dela e observa as coisas que eu geralmente consigo colocar tipo faz algum sentido porque ela faz exatamente isso e tudo liso pouca estampa básico clássico e daí ela bota umas coisinhas meio modernas é tipo história da minha vida não é verdade não é verdade agora ela é a Leandra Medini sei Mary Peller Mary Peller e também tudo a ver com como eu me fiz tem mesmo é verdade ela também faz essas tanto que o blog dela é Mary Peller né maravilhoso repelentes de homens e é cara eu acho muito incrível porque ela desafia várias coisas quebra vários paradigmas eu acho isso muito legal ela sabe realmente de coração se expressar através da roupa sim eu acho incrível isso eu acho incrível quem consegue fazer poucas pessoas tipo Gui e algumas outras amigas que eu tenho tem esse poder assim de tipo se colocar com a roupa e eu acho isso muito maravilhoso acho muito legal pergunta 9 uma loja em que não peraí uma loja que você teria tudo lá de dentro ai é difícil né ela tava só aproveitando enquanto eu falava só pra ficar de olho aqui nas perguntas então é malandrinha uma loja que você tipo teria tudo que a loja ela diz quem você é numa loja entendeu difícil isso também né principalmente porque como eu falei misturo de tudo de tudo um pouco né do vinho ai não vou falar C&A que não vale também porque lá tem vários estilos é de departamento né eu ia falar as ordens ai ó não vale ai que difícil não sei mas tem um estilo mais definido tá é muito difícil né eu assim complicando mais a própria pergunta é tipo se eu eu acho que eu podia responder uma de departamento que deve ter tudo mesmo e beleza né mas não é é é é muito difícil né é muito difícil mas uma que eu gosto muito é For Your Information é de sol sei do Rio de Janeiro e eu gosto muito do estilo dela porque tem estampa aham e tem umas linhas meio modernas uns cortes meio modernos as coisas são bem bonitas mesmo nessa loja não tem aqui em Curitiba né tinha mas fechou né tinha mas fechou né mas eu gostava só que sim se você for ver ela na essência da marca não é o que eu sou porque eles são mais assim é mais assim uma coisa aventureira não sou aventureira é então mas eu gosto dos tipos de estampa deles a vibe assim que eles colocam nas coisas porque eu tenho que responder logo que tá acabando a bateria da câmera ai socorro então eu na verdade assim então eu não vou dizer uma loja que eu tipo quereria tudo de dentro porque também é muito difícil mas assim lojas com as quais eu me identifico fora dessas de departamento eu acho que eu gosto bastante daquela old boy que eu andei comprando bastante roupa lá ultimamente gosto da putz esqueci o nome gente eu tava assim na ponta da língua tudo certo ai lembrei Maria Filó eu acho que a Maria Filó deu uma adultizada é eles deram uma adultizada nas roupas nos últimos anos então combina comigo sim última pergunta sou eu? eu acho que sim não é você não é você já eu que sou fritana e o que você mais gosta no estilo da sua amiga? o jeito que a gente mistura todas as coisas do universo e parece que todas ficam muito boas não parece não elas ficam muito boas eu acho que o que eu mais admiro não eu vou falar uma outra coisa então pra não ficar tão repetitiva eu acho que a questão que eu gosto mais do teu jeito de se vestir é como você independe às vezes do preto muito boa você esteja de preto hoje mas tem looks inteiros da guide sem preto por exemplo e preto é uma cor que eu amo e meto preto em tudo quanto é look meu entendeu? mas a guide tipo ela consegue fazer uma combinação com outros tipos de neutros que não sejam preto e eu acho isso muito legal e de você eu vejo difícil né não sou tão estilosa assim pra ter alguma coisa marcante mas é que tá cada pessoa tem o seu estilo tem gente que chega pra mim e fala eu não tenho estilo nenhum tem sim eu acho que do teu estilo é você usar essa coisa do básico com umas linhas diferentes gente sempre tem alguma coisa o ombro eu gosto de mostrar uma pele gente sempre tem ou quando você tá usando camisa deixa um pouquinho mais aberta do lado entende? esses são os teus detalhes de styling no teu estilo que é casual e eu acho isso muito legal porque eu não consigo ser tão básica entendeu? não é nem básica é tipo tão casual mesmo sim minimalista minimalista é essa ai gente chique já gostei e você coloca uns acessórios também que sempre arrebatam sabe? tipo uns acessórios fininhos ou uma coisa mais eu adoro gente foi muito bom passar esse tempinho com a guide na verdade ela tá aqui há mais tempo que eu já gravei pro canal dela então por favor acessem o vídeo lá que a gente tá falando sobre morar sozinha né guide? exatamente eu acho que você vai postar primeiro então guide primeiro o meu é esse aqui não se esqueça de se inscrever no canal da guide de dar uma olhadinha lá no blog dela no instagram que ela posta todos aqueles looks maravilhosos inspiradores e essa menina aqui é bem moda da vida real mesmo né guide? sim a tua pegada é muito essa com o blog né? exatamente como eu venho da consultoria de estilo eu gosto de trazer dicas pra você usar de verdade como pegar aquela roupa que você nunca imaginou usar e sair na roupa assim e não é aquela coisa blogueirística do tipo coisas multimilionárias não esse aqui é tipo assim ó que dá louco que nem a gente entendeu? tudo normal, tudo básico, coisas fáceis de encontrar e o que eu acho mais legal é esse prestígio aí aos designers curitibanos sim que a guide sabe assim ter um faro ali como ninguém assim que eu acho muito bacana então é isso, um grande beijo pra vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal beijo tchau 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 tchau